Música São 11 horas e 20 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos trazer a notícia de polícia? A polícia prendeu um homem acusado de ter assaltado uma pizzaria no São Geraldo, zona centro-sul da capital. O comparsa dele ainda é procurado e o assalto foi bem na hora do pagamento dos funcionários, ou seja, já leva a polícia a acreditar que teve informação de gente lá de dentro. Quem acompanhou a notícia toda é a Priscila Gama e ela que traz as informações para a gente. Veja na reportagem. O assalto foi nesta pizzaria no mês passado e em plena luz do dia. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a polícia a encontrar os suspeitos. Os criminosos chegaram aqui a pé e foram direto para o andar de cima da pizzaria. No momento estava sendo feito o pagamento dos funcionários. Seis pessoas foram rendidas e agredidas, entre elas o proprietário do local. A ação durou cerca de 10 minutos e os bandidos levaram 40 mil reais. Os suspeitos fugiram em um carro. Apenas um foi preso, identificado como Marcos Paulo Rodrigues Campos. A polícia ainda procura pelo comparsa dele, Wesley Lima Ferreira, e tenta identificar a pessoa que deu suporte à fuga. Conforme as investigações, a gente não descarta a possibilidade da informação privilegiada por um funcionário da empresa. Chegaram num veículo ainda que está sendo investigado. O amigo, esse veículo era de um amigo do Wesley. O Wesley está foragido ainda. E durante o depoimento na especializada, o Marcos Paulo confessa toda a ação criminosa. Inclusive é ele que entra com a arma de fogo, que rende todos os funcionários. As investigações continuam. O suspeito vai responder por roubo majorado. Aí você vê, né? Bem na hora do pagamento. É igual aquela história do saídinha de banco. Saídinha nem tanto, porque tem sempre um olheiro dentro do banco. E às vezes você não sabe quem vai ser a vítima nesses crimes de saídinha de banco. Agora, o chegadinha de banco, só para você ter uma ideia. A Marcia está inventando? Não. Está inventando não. É um termo utilizado pela própria delegacia, pelos policiais. O chegadinha de banco é aquela pessoa que está chegando ao banco com um grande volume de dinheiro para fazer depósito. Então, para o indivíduo poder saber que aquela pessoa está com dinheiro, alguém informou. Foi o caso do empresário, que inclusive a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações acabou prendendo o homem que estava se fazendo passar por vendedor ambulante da frente do banco. E acabou interceptando o empresário na hora que ele estava chegando com o dinheiro do frigorífico. E a gente vê mais um caso parecido. Obviamente, quando a polícia prende um, para chegar ao outro, é questão de tempo. Então, a gente sabe que é questão de tempo para que a DERFD resolva mais essa questão. Um já foi preso e o outro é rápido, para poder também entrar nesse hall de pessoas presas, que agora vai ter uma ficha suja e vai ficar à disposição da Justiça na cadeia pública, no COPAG, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Primeiro vai para o CDPM, para o CD de deteção provisória. Depois fica preso lá. 11 horas e 23 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos mudar de assunto, vamos falar de saúde. O número de casos de sarampo aumentou na capital. A campanha de vacinação vai ser intensificada essencialmente nas escolas, já que o grande alvo agora da saúde pública é imunizar as crianças. Vamos ver. O estoque de vacinas está cheio. A vacina nós temos em número suficiente para atender todas as 183 salas. O que a gente precisa é realmente a adesão da população. Crianças de seis meses, pessoas até 49 anos, elas devem comparecer numa unidade de saúde, levando seu cartão vacinal para a gente avaliar a condição. Se não tiver, pode ser que a gente abra um cartão. O problema é que a procura nas unidades básicas de saúde é baixa. A taxa de imunização está em 64%. A meta é vacinar 95%. A estimativa é de que 35 mil crianças, por exemplo, ainda não tomaram a vacina contra o sarampo. A gente está solicitando aos pais, a todos os responsáveis pelas crianças, principalmente de seis meses de idade até seis anos incompletos, que procurem uma das nossas unidades básicas de saúde em todas as zonas da cidade, que vacinem suas crianças, porque nessa faixa etária eles são mais vulneráveis à doença, pode levar a casos mais graves. O número de casos confirmados da doença subiu para 115 e 588 são investigados. Manaus não tinha registro de sarampo há 18 anos e a Secretaria de Saúde atribui isso aos casos importados da Venezuela. Esse fluxo migratório registrado nos últimos dias tem, evidentemente, contribuído para o avanço dessa doença aqui na nossa cidade. O Brasil já é o segundo país das Américas com o maior número de casos de sarampo confirmados, atrás apenas da Venezuela. Aqui no país, Roraima e Amazonas lideram os casos. Os venezuelanos que deixam a fronteira já estão sendo vacinados. A medida é para evitar que os números da doença aumentem ainda mais. Agora sim, tem dois imigrantes. O imigrante legal, aquele que entra pela fronteira com autorização do Brasil e que passa por uma triagem e, consequentemente, por todo um trabalho das equipes de saúde para poder receber essa imigração. E o imigrante legal, que infelizmente é aquele que passa sem ser notado, sem ser percebido. É importante dizer para a população que está em casa que todos os imigrantes que estão sendo recebidos de maneira programada, organizada pelo Brasil, eles estão sendo recebidos já com esse trabalho de imunização. Agora, tem aqueles que ilegalmente passam pelas nossas fronteiras e acabam não sendo submetidos a essa triagem, a esse atendimento médico. Outra coisa, questiono aí os pais que têm crianças em casa, de seis meses até seis anos, e pergunto de vocês, vocês já vacinaram os seus filhos? O que vocês estão esperando para vacinar essas crianças? Então, é imprescindível que você providencie o mais rápido possível a humanidade básica de saúde e faça sua vacinação, porque a gente não pode deixar as crianças à mercê de uma doença tão perigosa como o sarampo. São 11 horas e 26 minutos, a gente segue falando de saúde. Hoje é quarta-feira, tem um monte de coisa legal no programa hoje e, principalmente, tem aquele quadro que eu sou apaixonada também. Aliás, eu gosto de todos os quadros do programa, né? Mas gosto muito também do programa Saúde, do nosso quadro Saúde Nota 10. Roda para mim! Eu estou dizendo o tempo que tu demorou para chamar a vinheta. Hoje a gente está recebendo aqui, nos nossos estúdios, a doutora Natália Matos, que vai conversar conosco sobre acne. Na realidade, ela vai falar com a gente sobre acne vulgar. Bom dia, doutora Natália. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Obrigada pelo convite, Márcia. Imagina, é um prazer nosso. Pode vir sempre, tá? Obrigada. Por que a acne tem esse nome de acne vulgar? Então, existem diversos tipos de acne, né? A mais comum é aquela acne que a gente conhece do adolescente, que acomete terço médio da face, região frontal e nariz. Geralmente, é uma acne vulgar. E ela está relacionada com alguns fatores, como produção aumentada de sebo, uma hiperkeratinização do folículo, em que há mais um acometimento maior dos poros, com o fechamento desses poros e produção do comedão, que é a lesão alimentada da acne. Também está relacionada com um aumento de bactérias na região e uma inflamação embaixo da pele. Então, essa é a acne mais comum, a acne vulgar, que a maioria das pessoas, cerca de 70%, 80%, já tiveram alguma vez na vida. A gente fala acne vulgar porque ela é conhecida, né? Não é uma acne que é vulgarizada no termo pejorativo da palavra. É uma acne que é mais comum de se ver nas pessoas, é isso? Com certeza. É importante notar e deixar claro que existem diversos tipos de acne. Então, aquela medicação que a sua colega, que a sua vizinha está usando, provavelmente não é a medicação correta para você. A gente tem uma acne medicamentosa, a acne da mulher adulta, que está relacionada com alterações hormonais ou alguns tipos de doenças. Acnes de diversos tipos, que não necessariamente é a acne vulgar. Então, cada tipo de acne tem o seu tratamento adequado e por isso a importância de procurar um dermatologista. Eu, por exemplo, a gente sempre faz aqui um testemunho para poder conversar com quem está em casa. Eu tinha uma acne resistente. Eu não fui uma adolescente com acne durante a minha adolescência, tanto que no meu rosto não tem marcas nem nada. Mas tinha um chumacinho, que eu digo assim, um monte de acne no rosto. E esse monte de acne, já com 21, 22 anos, se eu não me engano, eu estava mais ou menos com uns 24 anos, ela ainda persistia aí, me fizeram procurar um dermatologista e eu acabei tomando um remédio chamado Roacutan. Esse remédio, ele é meio marginalizado. Todo mundo reclama muito que é um remédio forte, de consumo controlado. Quais são as hipóteses que o Roacutan é indicado? Sim, o tratamento da acne envolve o uso de cremes, gés em casa, à noite e ácidos, além do protetor solar e sabonete adequado. Porém, alguns tipos de acne necessitam de medicações orais, como o Roacutan, que é um tipo de ácido oral, derivado de uma vitamina, vitamina A, mas é um ácido forte e ele é usado principalmente em acnes do tipo 3, 4, nódulos ciscas, aquelas acnes que inflamam bastante, podendo até deixar marcas, manchas e cicatrizes. Esse remédio é sim, tem muito controlado, porque a gente sabe, a gente da Dermato, que usa há muitos anos, sabe de alguns efeitos adversos potencialmente graves e por isso precisa ter um acompanhamento pelo menos mensal do paciente. Não é um remédio que você pode tomar por 6 a 10 meses sem acompanhamento. Pode dar hepatite, pode dar queda de cabelo, deixa as mucosas bem ressecadas, não sei se foi o seu caso, o lábio pode rachar. Não podia tomar, se eu não me engano, anti-inflamatório, porque aumenta a pressão intracraniana, né? É, antibióticos tetraciclinos não podem ser usados juntos com o Roacutan, além de outras medicações. Por isso o ideal é você sempre procurar um dermatologista. Às vezes a sua acne é grave, mas não é uma acne vulgar, é uma acne da mulher adulta. E não precisa de Roacutan, a gente tem outros tratamentos como anticoncepcionais orais e antibióticos orais. A gente foi às ruas, né? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para poder ouvir do nosso telespectador as perguntas que tem sobre acne. E a gente vai ouvir o primeiro telespectador agora. Solta pra mim. Olá, eu sou a Sabrina Neves, eu sou a Colônia Oliveira Machado e eu gostaria de saber o que é uma acne vulgar. O que é uma acne vulgar? Vamos dizer de novo, porque ela está perguntando, ela merece uma resposta. Certo. Então, como a gente comentou mais cedo, a acne vulgar é essa acne conhecidamente do adolescente, que acomete principalmente terço médio da face, fronte, nariz, e está relacionada com aqueles fatores de hiperproliferação, hiperprodução do sebo, uma alteração tanto na quantidade do sebo que a gente produz na pele, quanto nessa facilidade do sebo sair do poro. Então ele fica tampado na pele, provocando o comedão, a acne. Esse é um exemplo de acne vulgar? É, esse é um exemplo... É um exemplo de acne mais adulta, né? Isso, pega terço inferior da face, né? São lesões vermelhas, acho que, não sei se é brilho ou se tem pus também, né? Uma acne papulopustulosa, mas em terço inferior da face, da desculpa, da face. Pode, esse tipo de acne pode ser até uma acne medicamentosa. De repente, ele toma alguma medicação para uma rinite, para uma asma, ou para algum outro tipo de doença, como corticoide, que dá esse tipo de acne nessa região também. Vamos ver mais uma pergunta, vamos ouvir mais uma pergunta do nosso telespectador. Solta para mim. Oi, eu gostaria de saber se a acne é hereditária. Acne hereditária. Tem? Então, na realidade, a acne, ela não é hereditária, mas ela tem um componente genético importante. Isso, muitas vezes, ajuda a gente a saber como que o paciente vai se comportar. Então, se o pai e a mãe tiveram acne e tem cicatrizes no rosto, provavelmente o filho é aquele paciente que vai fazer cicatrizes também. E aí, a importância dessa história positiva familiar, para iniciar o rocutan o mais precoce possível. É uma das poucas medicações que evitam cicatrizes, evitam manchas. Nesse caso, então, independente do tempo que se ficasse, se tivesse histórico familiar, mesmo que seja um jovem, vai fazer uso do rocutan? É, provavelmente sim. Provavelmente vai precisar fazer para evitar as cicatrizes, que é estigmatizante, né? Causa um... E tem uma série de apelidos, né? Que as pessoas... Exatamente. Bullying. Bullying. É, a gente... Como a acne é uma doença crônica e capaz de deixar cicatrizes, manchas, causando toda essa questão social, o ideal é logo no início procurar o dermatologista. Que aí, a gente juntando essa história familiar positiva, as lesões atuais, se tem ou se não tem doenças conjuntas, a gente pode ou não indicar o rocutan ou outro tipo de medicação. Eu ainda tenho perguntas para fazer, mas vou primeiro ouvir quem está na rua para fazer a pergunta, porque vai que eu pergunto alguma coisa que já foi questionada, né? Tenho, sim. Vai, solta para mim aí mais uma pergunta. Olá, meu nome é Carlos Henrique, sou do Japim. Gostaria de saber se a alimentação altera o tipo de acne. A alimentação influencia na acne? Sim, essa é uma pergunta muito constante no consultório médico. Sim, a alimentação influencia. Nem tudo, mas influencia. Então, hoje a gente sabe que todos os alimentos que elevam a carga glicêmica, elevam a insulina de modo rápido, que fazem picos, eles chamam de, num contexto de hiperinsulinemia, isso faz com que a acne piore ou responda mal ao tratamento. Então, aquela questão de você se alimentar bem, fazer exercício físico, é essencial para o controle da acne. Tentar comer verduras, legumes e pouca porcaria. Pouca pizza, nada de hambúrguer, porque isso eleva a glicose de modo muito rápido, causando um estado de hiperinsulinemia. E isso está relacionado com a acne. Depende do hambúrguer, né, Ed? Depende do hambúrguer. Porque o hambúrguer daqui que a gente vai ensinar hoje, a carne é de lentilha, não é isso, Ed? Lentilha, entendeu? Pão integral, maionese é de... o que é maionese? Maionese de sódio e todo um contexto. Que ótimo, então vamos aprender. Vamos aprender, se a senhora quiser ficar, a senhora morde um pedaço do nosso hambúrguer. Ah, vou ficar mais. Tá? Vou perder essa boquinha, jamais. Vou perder essa boquinha. Então, a alimentação, ela influencia diretamente no aparecimento de acne também? Sim, influencia sim. Tem alguns alimentos mais que outros, por exemplo, leite. Leite, a gente já sabe que está muito relacionado e não adianta mudar para o leite desnatado. Alguns estudos mostram, inclusive, que o leite desnatado, por conta do processo, por conta de adição de algumas substâncias, também pioram a acne. Leite desnatado piora a acne? Sim. Então, não toma mais leite, não, né? Isso já está mais que comprovado. Joga o leite fora, gente. Deixa o leite só para o bezerro. Olha, tem uma pergunta da nossa equipe, que eu não vou dizer de quem é, que diz assim, quando era mais jovem, tinha acne no rosto, desapareceu a acne do rosto, mas agora tem acne nas costas. Isso é também uma referência à acne vulgar ou não? Já é uma outra fase da vida e tem um outro nome. A gente precisa avaliar, porque a acne no tronco... Vem cá, Jonathan, que ela vai olhar. A acne no tronco, não no rosto, ela tem diversas causas e pode ser, sim, uma continuação da acne vulgar ou pode ser outro tipo de acne, né? Como uma acne medicamentosa ou mesmo uma acne por oclusão. De repente, ele faz jiu-jitsu ou faz algum esporte e fica muito tempo com a roupa ocluindo, friccionando. Isso também estimula ali a produção de sebo e dá uma acne por oclusão. Agora, existem algumas espinhas, acne, né? Acne é espinha, né? Eu posso chamar de espinha também? Pode, pode. Olha, existem algumas espinhas que aparecem pelo uso de anabolizantes. Sim. Essas espinhas aparecem por quê? Essa acne aparece por quê? É uma acne que a gente chama de uma acne medicamentosa, nesse caso, por uma questão hormonal. Porque essas medicações anabolizantes são medicações androgênicas. E isso estimula tanto a produção do sebo, quanto a hiperproliferação ali das células do ducto, do folículo pilosebáceo, tudo isso faz com que ocorra aquele entupimento do poro, causando comedão, a lesão alimentar da acne. Tem mais uma pergunta do nosso telespectador, que a gente abordou aí nas nossas ruas da cidade. Vamos ouvir. Oi, gente. Eu sou o Antônio Silva, do Campo Salles. Eu queria saber com que idade começa a aparecer o acne vulgar. Eu nem ouvi a pergunta que eu estava brigando. Eu também não. Eu não ouvi a pergunta que eu estava brigando com o Jonathan. Com que idade começa a aparecer a acne vulgar? A gente tem casos de acne com 10, 11 anos de idade, podendo ser mais cedo ou podendo iniciar mais tarde. Não tem um período fechado para isso. Mas geralmente na pré-adolescência. É, pré-adolescência, exatamente. E adolescência. E adolescência, correto. A gente viu um exemplo. Ainda tem mais uma? Vamos lá, solta mais uma pergunta aí do nosso telespectador. Roda para mim. Olá, meu nome é Aline Melícia, sou do São Raimundo. Eu posso tratar o acne vulgar pegando receita da internet? Menina! Menina, eu não vou nem fazer essa pergunta para a doutora Natália. Menina! Mas você sabe aquela história do barato que sai caro? Sim. Porque você acha que está economizando numa consulta médica. E na realidade você vai estar postergando o seu tratamento correto. Então, muitas vezes, as medicações da Dermato para acne nem são tão caras. Então, você consegue fazer um tratamento eficaz, né? Sem ter que gastar muito. Sem pegar a receita do seu amiguinho do lado. Porque o do amiguinho do lado é para ele. A receita é personalizada, minha gente. Existe tratamento caseiro para acne? Então, para acne graum, que são só aqueles cravinhos, aqueles comedões fechados e os comedões abéssicos, aquele cravo preto, muitas vezes a gente consegue resolver em casa ou mesmo na esteticista realizando algum tipo de limpeza, né? Usando algum tipo de gel à noite que vende em farmácia com ácido salicílico em baixa dosagem. Mas sempre lembrando que o ideal é você procurar o médico dermatologista. Até porque, como ela disse, essa pomada, esse ácido salicílico, né? Tem uma dosagem do ácido. Então, dependendo da gravidade da acne, vai ser uma... Para você pode ser uma bem baixinha. Para outra pessoa pode ser uma dosagem um pouco maior. E pode chegar a machucar o rosto, né? Sim, muitos efeitos adversos. Inclusive, essas medicações caseiras, com açúcar, com mel para esfoliar, que geralmente as pessoas fazem em casa, tem que ter bastante cuidado de não colocar, de repente, algumas substâncias que se for o sol pode queimar a pele. Limão, que clareia e tal. É temeroso. É melhor você procurar o especialista. É, porque médico estuda tanto, né, minha gente? Tem tantas pesquisas que estão o tempo todo acontecendo enquanto a gente está aqui conversando. E aí vai lá a pessoa e fala, não, eu vou passar isso aqui. Às vezes funciona, às vezes não funciona. É aquela velha história. Na dúvida, procura o médico. O médico vai saber como conduzir melhor. Doutora Natália Matos, a senhora atende na Clínica Santa Clara, não é isso? Estamos lá todos os dias. Ai, Márcio, o endereço... Não tem problema que a gente tenha aqui na tarde. Vamos colocar aqui. Vai já aparecer aqui a tarde da Clínica Santa Clara. Está aqui o telefone para contato 99358-3220 e o 3644-5769. Para você poder ter contato. Principalmente, procure o médico. Procure o médico para poder atender você. O rosto é o nosso cartão de visitas. É a primeira coisa que as pessoas veem quando a gente chega. Então, obviamente, se você não tiver com ele coberto, né? Então, é importante que você mantenha o rosto sempre saudável. Não estamos falando de beleza. Estamos falando de saúde. Dê uma última dica aí para quem está em casa. Um último recadinho sobre a acne para quem está em casa. Não se culpe. Não culpe seus pais por ter acne. Geralmente, tem essa questão no consultório de sempre culpar os pais. Às vezes, você está aplicando alguma medicação que está produzindo a acne. Então, não custa nada. Procure um médico especialista. A gente está lá para atender você. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, doutora Natália Matos, que veio hoje conversar com a gente sobre acne. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, que a polícia prendeu três pessoas em flagrante, cometendo crime de estelionato pela internet. Eles vendiam coisas pela internet e não entregavam, mas recebiam o dinheiro. É daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Não sai daí, 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 não sai daí.